Saudações a todos, meu nome é Jens Hel, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área da saúde, vamos conversar sobre esta imagem. Temos aqui uma radiografia de tórax em AP de um paciente adulto jovem e observe que os campos pulmonares estão completamente tomados, completamente repretos de pequenos nódulos que são distribuídos de maneira regular, aleatoriamente distribuídos em ambos os campos pulmonares. Uma distribuição bilateral e simétrica, os nódulos são pequenos e de tamanhos semelhantes entre si. Esse é o padrão miliar. Veja que é apenas um padrão de apresentação radiológica, existem várias doenças que causam isso. No nosso meio, a primeira hipótese, a principal hipótese frente a um padrão miliar é a tuberculose miliar, mas existem outras doenças, por exemplo, apenas a título de exemplo, algumas pneumoconioses como a silicose, principalmente a silicose aguda e subaguda, além do que outras patologias infecciosas, existem algumas doenças fúngicas que também podem dar esse aspecto, algumas doenças parasitárias, já tivemos oportunidade de ver com esse aspecto, também algumas doenças metastáticas, por exemplo, metástase de carcinoma de tireoide pode ter esse aspecto. Então, não é um aspecto patognomônico, você não faz o diagnóstico apenas pela radiografia. É necessária a correlação com os dados da história clínica e frequentemente com biópsia. Mas, no nosso meio, frente a um padrão miliar, é fundamental que seja investigado tuberculose miliar, que era o caso aqui. Vamos ver como se manifesta histologicamente a tuberculose. Então, aqui nesse esquema, você vê o granuloma, cada nódulozinho daquele lá era um granuloma. Então, você vê que na periferia você tem fibrose, fibrobrastos, depois, um pouco mais internamente, você tem a coroa de linfócitos, depois, macrófagos e epitelioides, no centro você pode ter necrose caseosa e dentro dos macrófagos, geralmente, você tem os bacilos da tuberculose. Nem sempre encontramos os bacilos. E aqui a biópsia. Uma biópsia não é exatamente daquele paciente, mas esta é muito ilustrativa, uma biópsia pulmonar. Você tem aqui um granuloma, você tem os linfócitos aqui na periferia, né? Essas células com núcleo redondo e escuros, hipercromáticos. E aqui para dentro você tem os macrófagos epitelioides, essas células com núcleo em formato de vírgula, um pouco mais alongados, com mais citoprasma. Aqui você tem células gigantes do tipo Langerham, que são essas células enormes, com grande citoprasma e multinucleada, e os núcleos localizados aí na periferia, formando um anel incompleto. E aqui você tem uma área de necrose caseosa, portanto, um granuloma tuberculoso. É necessário fazer a coloração de Zilnilsen ou de Fait Farak para a pesquisa do bacilo de Koch, que é um bacilo ácido álcool resistente. Mas se você não encontrar o bacilo, se tiver um granuloma tuberculoso e a história for compatível, então a ausência do bacilo não afasta a possibilidade de tuberculose, porque existem muitos casos onde são palcibacilares e você não consegue achar o bacilo pelas colorações especiais, ok? Então, neste vídeo, o objetivo aí era mostrar um caso típico de tuberculose miliar pulmonar. Obrigado e até o próximo vídeo.